Música Vem comigo amor, sou Curicica Aqui o samba é nossa raiz Não se reprima, solte essa fera O importante é ser feliz Vem comigo amor, sou Curicica Aqui o samba é nossa raiz Não se reprima, solte essa fera O importante é ser feliz Revirando, revirando Nosso baú de lembranças Encontrei brinquedos fascinantes E voltei aos tempos de criança Pense na da amarelinha, camainha na vizinha Pique, esconde, pique e tá E até uma brincadeira de beijar Na tela da bebê Vem trabalhada, dinheiro voando Gargalhadas Chega a rainha em sua nave espacial Ô Terezinha, vocês querem macalhão É amor, meu amor É fogo, é paixão Mina veneno conquistou meu coração Bota o vinil pra tocar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar É amor, meu amor É amor, meu amor